Prefeito, prefeito, o senhor decretou o estado de emergência no município? Olha, a gente está trabalhando com isso. Para se decretar um estado de emergência, tem vários itens que tem que acontecer para poder ser decretado. Infelizmente, a gente tem que esperar acontecer com algo mais. Verdadeiramente o quê? Um alagamento maior. Mas eu decretei um estado, vamos dizer, um estado de sítio, que é um estado de atenção máxima. Nós estamos aqui no Comitê da Enxente, fizemos essa reunião aqui hoje com o Prefeito Major Ricardo, o Capitão Machado, o Tenente Sérgio de Guerra, com a nossa dependência, com os nossos secretariados e diretores de departamentos. Para quê? Para trabalhar já a prevenção. A gente sabe que as prestações geométricas são muito grandes. A gente tem informação de uma grande chuva hoje, agora a Copa, durante toda a tarde em Esperanto-Rópolis. Agora mesmo que eu fiz dela, vocês viram o tamanho dessa chuva que deu aí. E a gente já tem famílias, em torno de 10 famílias, que já saíram de suas residências ou mais. Só que essas famílias, elas não foram para nenhum abrigo ainda do município. São famílias que saíram preventivamente, que é isso que a gente pede. Que quem quiser sair logo, vai ver que vai alagar, vamos sair antes de alagar. Por quê? Porque a gente tem a condição de dar toda a assistência. E principalmente, o que a gente está pedindo as famílias, que venham aqui na Central da Enxente. A Central da Enxente é aqui no Auditório Municipal, vizinha ao Posto de Saúde. Onde vai ter uma equipe aqui da Prefeitura a noite toda. 24 horas vai ter gente aqui. Qualquer hora que a pessoa chegar, vai ter gente aqui para ele ser atendido. Para a gente já estar com o cadastro dessas famílias feitas. Nós já temos mil famílias cadastradas, já cadastrando previamente. Para quando ele chegar aqui, ele vai dizer, ah, eu sou da Rua Soraia. Não, eu sou da Vila Socorro. Não, eu sou da Colo de Mervo. Já está aqui, a gente vai fazer a ficha dele. Para entregar a ficha dele, para colocar ele no local, se ele for para o abrigo do município. E para quem não veio para o abrigo do município, que venha até aqui e faça sua ficha. Aqui também, para fazer, pegar a ficha que você vai ficar com ela. Porque são duas fichas. Uma ficha que a Prefeitura fica e a outra que a pessoa que está alagada vai ficar com essa ficha. Para poder, quando ele for receber algum outro jeito, ele ter essa ficha para a gente fazer o controle. Então a gente pede que as pessoas se dirijam para cá. Qualquer hora, nós temos carro aqui para fazer as mudanças. Vamos estar aqui preparados para dar assistência às famílias. Mas precisando também da colaboração da pessoa que está sendo alagada. O que vem é que nós iremos dar toda assistência. Só para encerrar, o que foi discutido, debatido? Quais as coisas chegaram nessa reunião aqui hoje? Então, o foco principal, a organização dos alojamentos. A gente ocupar primeiramente os locais que a gente já tem, que não precisa ocupar logo as escolas. Para não prejudicar o andamento do ano escolar dos alunos. A gente só vai ocupar as escolas em uma constância. Nós temos vários locais já cadastrados, que não são escolas, para abrigar essas pessoas que vêm nos procurar. Então a gente já informa. A partir de amanhã vai ter um carro de som na rua, informando o local, dizendo todas as informações. E que a pessoa venha aqui à central da chique, aqui no auditório municipal, aqui vizinho ou posto de sala do bairro Aeroporto. Obrigado.